Meu Deus, que moça bonita Eu vi ontem à tardinha Eu não sei o nome dela Só sei que ela é bonitinha Eu não sei o nome dela Só sei que ela é bonitinha Cabelos pretos compridos É um olhar que fascina Confesso, fiquei gamado Pelo jeito da menina Eu já vi moça bonita Mas jamais assim tão bela Confesso, daria vida Pra cair nos braços dela Meu Deus, que moça bonita Eu vi ontem à tardinha Eu não sei o nome dela Só sei que ela é bonitinha Eu não sei o nome dela Só sei que ela é bonitinha Ela tem tanta beleza E um jeito conquistador Por causa da linda moça Estou morrendo de amor Vou pedir a todos os santos E aos anjos do céu também Pra que essa linda moça Venha ser meu doce bem Meu Deus, que moça bonita Eu vi ontem à tardinha Eu não sei o nome dela Só sei que ela é bonitinha Eu não sei o nome dela Só sei que ela é bonitinha Eu vi ontem à tardinha Mas好啦, eu vi ontem à tardinha Legenda Adriana Zanotto